Música Fala, rapazera, beleza? Wolfer que estreia, vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje temos aqui Nosso segundo episódio de uma série de Survival Jungle, galera E bom, nesse episódio eu vou começar a matar Bom, lembrando que não vale Morte pra Luke Block, é só para Player, ok? Então é isso aí Galerinha, bom, eu craftei as minhas maçãs Que eu tinha, fiz bastante maçãs Da Dourada e do Capiroto Beleza? Então eu tô com bastante maçã Mesmo, velho Então, mano, se eu achar alguém nesse episódio aqui, fi Vai ser bala na cuca, mano Ó, um diamante, eu não quero diamante, não Eu quero uma coisa, velho Eu quero uma... Eu quero uma mesa de encantamento Só isso, velho Só isso, mano Só isso Só isso, juro O resto eu não quero mais nada Só quero uma mesa de encantamento Vou ficar abrindo aqui, mano Até alguém se matar Luke's Creed Ah, não, não, não Não, não, não Ah, mano Deixa eu dar um barra aqui, velho Aqui, beleza Beleza, vamos ver se tem alguém aqui perto do Spawn Nossa, não pegaram o ouro ali, mano Vou lá pegar Vou lá pegar Vou lá pegar Deixa eu dar uma olhada Não tem ninguém aqui perto Eu vou comer uma maçã, velho Eu vou ficar esperto aqui Que eu vou ficar com uma maçã dourada aqui já Se alguém vier pra cima de mim Eu rebento, tá ligado? Deixa eu ver Vou pegar aqui Aqui O Poké morreu O Poké morreu Ele vai nascer aqui no Spawn Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Poké? Não sei onde ele tá, velho Que droga, velho Que droga Beleza Dá uma agu... Nossa Eu tive aquele Ancelote Era um player, velho Nossa, já entrou em choque, velho Beleza Opa Beleza Escapei Vou pegar isso daqui Pega isso daqui Pega isso daqui Beleza Mano Mano, esse bagulho tá me tirando, né, velho Esse bagulho tá me tirando Vou pegar uma maçã dourada porra disso Aqui Aqui Alguém colocou no Easy Coloca no 1, Poké Coloca no 1, Poké Ah, ele vê o que eu tinha colocado Beleza Vou ficar em cima das árvores, mano Que é a melhor coisa que eu faço O Luiz morreu por um zombie, velho Vamos ver Mais maçã Sai Creeper Creeper Não gosto de Creeper Odeio Creepers Beleza Vamos ver Não tem nada aqui Mano, cadê a galera? Cadê a galera, mano? Vou colocar uma maçã Porque tá ligeiro, mano Meu Deus A Bibi 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 Calma Calma O que a Bibi fez aqui, meu? Ela comeu com a pirota agora Ela comeu com a pirota Calma que eu vou tentar matar ela Calma que eu vou tentar matar ela Calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem Bibi Vem Bibi Vem Bibi Vem Bibi Nossa, tem todo mundo aqui Todo mundo tá aqui Todo mundo tá aqui Calma Calma aí Deixa eu ajudar o I Calma 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 Nossa, ele tá com uma espada muito forte, cara Tá com uma espada muito forte, calma Calma Beleza, beleza, beleza Tá tudo certo Tudo certo O I, Ítalo Essa espada É de luck Essa espada é de luck do Ítalo, mano Não é, mano Caraca, então ele tá forte mesmo, hein, mano Nossa, então não é mesmo Caraca, velho Então o Ítalo tá ouvindo a gente aqui, mano Eu vou jogar pra lá do outro lado, vai Vou bozar daqui, velho Olha, tem alguém Nem vi quem era Beleza, começou Vai ficar ligeiro, Rezandão Vai ficar ligeiro Vai ficar ligeiro Calma Calma Quem tá ali Um bob Mano, olha o que eu vou fazer, velho Mano, o bom pra mim seria só matar esse bob aqui, velho Oh, Miss Oh, Miss Aqui Oi, Miss Nossa, me cumbou Me cumbou, me cumbou Me cumbou Oi, Miss Não vou na água Na água é ruim tirar PVP Calma Calma, 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 calma Calma, boa Calma, 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 calma Calma, calma, calma Metei Aqui Aqui Calma, calma Calma, vai, vai, vai Vai, 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 vai Matei Matei, 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 matei Matei Boa Boa Matei a Miss Os itens não estão caindo Do player Beleza, a Miss tá fora então A Miss tá fora então, beleza Miss, vem cá Miss, vem cá, eu vou pegar a espada dela Eu quero a espada dela, mano Eu matei ela, eu tenho a vontade de pegar a espada dela Aqui Beleza Cadê a Miss? Tua espada tem aqui Uh, muito obrigado Boa, beleza Deixa eu apenas um aqui na espada Tira seis Esse aqui eu não posso usar Beleza, a espada da Miss tem que knockback Eu vou utilizar ela Vou utilizar ela porque é melhor Putz, a doida tem fire, mano Ok Ok Ui, como é que é a BB? A BB, a BB, a BB, a BB Calma Aqui Aqui Vou matar a BB Vou matar a BB Aqui Aqui Vem cá, BB Vem cá, BB Vem cá, BB Vem cá Calma Vem cá, BB Vem cá Calma Calma Vou matar a BB Calma Para de correr, maldita Lúdico também, maldita Aqui Alguém Aqui 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 O que Aqui Deixa eu comer Aqui O que aqui O que O que O que O que O que Mantei um Mantei um Beleza Calma 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 O Ítalo morreu. O Ítalo morreu de altura. É, não sei se é considerado pra mim ou não. Não sei se é considerado pra mim ou não. Tá, mas quase matei ele. Beleza. Joga fora. Cadê o Ítalo? Caraca, vem aqui. Beleza. Beleza. Beleza, o Ítalo quase morreu pra mim. Beleza, eu matei a Bibi também. Ok. Ok, ok, ok. Tamo bem, tamo bem. Tamo de boa. Vou comer uma aqui só pra ficar. Opa, ourinho aqui. Quem deixou isso daqui aqui, mano? Deixaram o ouro aqui, mano. Deixaram vários bagulhos aqui. Beleza. Beleza. Ok, né? Eu acho que eu não vou conseguir matar mais ninguém. Não sei. Não encontrei mais ninguém. Opa. Olha o Poker aqui. Ali, vou pra cima do dedo. Vou pra cima do dedo. Aqui não tem medo. Meu Deus. Meu Deus, Ítalo. Mano, ele tá fugindo de mim toda hora. Meu Deus. Eu vou tacar atrás, vai. Calma aqui. Calma aqui. Calma que eu vou atrás dele. Calma que eu vou atrás dele. Travou. Travou. Calma. Calma que eu quero a espada dele. Calma que eu quero a espada dele, mano. Eu quero... Meu Deus. Eu quero muito a espada do Ítalo. Juro. Matei. Matei. Ítalo. Me dá a sua espada. Matei. Beleza. Beleza. Dá até por aqui. Beleza. Beleza. Eu matei três. Caraca. Ah, mano. Só resente. Ai, que filha da mãe. Pega a espada do Ítalo, Pedro. Tu me matou. Minha direita. 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 Aqui Todos os meus itens pra ele, porque eu morri pra ele, tá ligado, galera Então é mais que justo Ele me pegar os itens, tá ligado Então é isso aí, galera, infelizmente Eu morri pro Rezende aí, tá ligado Esse filho da mãe, então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe, deixa aqui Like, favorito aí embaixo, que é muito importante Pro vídeo e pro canal Foi um legal episódio, eu matei 3 pessoas Porém, infelizmente, eu morri pro Pedro, né Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês, um abraço E fui!